Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam, ó, muito bem, né? Hoje estamos iniciando mais um dia. Hoje aqui, ó, dia 2 do mês de dezembro, o último mês do ano. Eu espero que vocês todos já tenham uma noção da passagem do tempo, da passagem do ano, né? O que que marca a passagem do ano, o calendário, que a Tia Karina sempre tá falando dos dias da semana, o dia, né? Os meses. E aqui é o mês, é que é o ano, né? O ano de 2021. Nós já vivemos janeiro, fevereiro, todos os meses. E estamos no último mês do ano. Olha só, hoje é dia 2 de dezembro. Então, assim como os dias da semana, a Tia Karina canta sempre com vocês uma musiquinha, eu vou cantar novamente a musiquinha dos 12 meses do ano. Quem souber, canta comigo, tá bom? Vamos lá? O nosso ano tem 12 meses Vamos agora conhecer Janeiro, fevereiro, março e abril Maio, junho, julho e agosto Setembro, outubro, novembro e dezembro Dezembro e feliz ano novo Viu? Dezembro, quando chega no dezembro, acaba o ano de 2021 E aí, quando acabar, vai ser 2022 E aí, quando acabar, vai ser 2022 Que chique! Vocês todos vão estar no primeiro ano, não vão mais no Jardim 2, vão todos pro primeiro ano Né? Tia Karina vai sentir saudade de vocês E vocês vão estar sempre, a gente vai estar sempre se vendo, nos falando, né? Na escola, eu espero que o ano que vem todo mundo já possa estar voltando presencial Vamos ver como é que vai ser, se Deus quiser Então, essa semana nós estamos trabalhando as letrinhas estrangeiras Aprendemos, então, a letrinha K Da tia Karina O W O Y E hoje Eu vou trazer pra vocês uma letrinha Uma letrinha que se chama Que tem o som de X Quem falou a letra X Acertou a letra X A letra X tem o somzinho de X Tá bom? Assim como A letrinha Olha só O C E o H O CH também tem o som da letrinha X Não é? X A letra X E eu passei pra vocês uma historinha do Varal de História Vocês gostam do Varal de História? Eu gosto muito Ela é uma contadora de história muito boa, né? E sempre tem historinhas novas pra estar contando Passei a historinha Mentira tem perna curta Uhum Mentira tem perna curta, isso é verdade E hoje eu passei o filminho Que é Peixinho Dourado O peixe dourado Era o peixe Que realizava os desejos Mas aquela mulher Queria sempre mais, mais, mais Ela não tava contente com nada Até que uma hora o peixinho também estressou Falou, olha Essa mulher não tem o que faça ela feliz Não tem o que dê pra ela Que ela fique satisfeita E aí acaba a história O moral da história é Quem tudo quer Nada tem Tá? Que a gente tem que ser feliz Com o que a gente tem Certo? Então Falando em peixe A palavrinha peixe Começa com a letrinha P A letra P A gente já trabalhou Tia Karina já ensinou pra vocês Vou apagar aqui A letra P Mas eu vou escrever o nome do peixinho Olha só Pei Pei Li Che Esse som aqui É o som da letrinha X E a palavrinha X Junta com todas as vogais Olha só O X Deixa eu colocar aqui uma fita A letrinha X Junta com o A Faz Opa X Mas não Começa com X Começa com Vou fazer aqui C E o H Ó Vocês não esqueceram C e H Tem o som de X X Tá bom? Ai meu Deus Então agora Na página 58 Na página 58 Complete a sequência numérica Dos números Até 30 Nós estamos vendo os Meses do ano, né? Então os meses do ano Vai sempre até 30 Tem alguns que vai até o dia 31 Então a tia Karina hoje passou a maçãzinha E um videozinho explicativo Tá? Vocês vão estar completando as maçãs Até o 30 Depois vamos estar trabalhando a quantidade, né? Vocês vão estar pintando Circulando a quantidade, ó Aqui tem as dezenas e as unidades 12 O 12 Eu tenho uma dezena Circula aqui Uma barrinha de 10 E duas unidades Tá? Vocês vão estar contando os quadradinhos Relembrando Dezena e unidade Tá bom? Então é isso Tira uma fotinha Manda pra tia Tá registrando Que vocês fez a atividade do dia Tá certo? Um beijo Até amanhã Sexta-feira Amanhã não tem aula presencial Mas tem videozinho Tem todos com Deus Vai chá Xé Xí Xó Xú Então vamos falar comigo? Olha só Chá, xé, xí, xó, xú Tá? É... Então A tia também passou a musiquinha Do peixe vivo Eu quero que depois vocês escutem Assistam o videozinho Pra aprender a musiquinha Essa musiquinha é muito bonitinha Então olha só Hoje A atividade É na página 57 Olha só Vamos cantar? Então vocês vão cantar a musiquinha Do peixe Como pode um peixe vivo Viver fora d'água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua Sem a tua Sem a tua Sem a tua Companhia Então vocês vão cantar a musiquinha Depois Encontre e pinte no texto O nome do animal Então vocês vão procurar Onde é que está escrita a palavrinha Peixe Tá bom? E aí vão estar pintando Depois Recorte e cole no espaço abaixo Palavras que comecem com a letrinha X Ou que tem a letrinha X na palavra Xícara Xáli Tá? A letrinha X Como a tia Karina falou Tem um sonzinho do CH Que também lembra E aí